Olá, ouvintes! De volta para falar um pouco mais da história da Ponte do Funil. Nós vamos lá então para o ano de 2005, quando na época a prefeita José Maria lutou bastante para que o governador Geraldo Alckmin assinasse a autorização para a construção da nova ponte. Então, tão requerida. Olha, o número de acidentes colecionados ali através do estreitamento da ponte fez com que o governador sensibilizasse o governador, não é? E o governador vem então para Santa Bárbara anunciar a autorização para a construção da ponte. No dia 14 de outubro de 2005, nas dependências da Fundação Romi, chegou o helicóptero trazendo o governador. Foi uma recepção bonita ali com os alunos do Núcleo de Educação Integrada e dali a comitiva segue então para o local da nova construção. E lá ele anuncia o início das obras da nova ponte. Foi uma festa comemorada nas cidades, os jornais publicaram bastante, porque era o que nós esperávamos, né? O início da construção da nova ponte do Funil. Com a coleção de fotos que nós vamos poder mostrar durante este programa, vocês poderão sentir de perto o processo de construção da ponte. E vão perceber também a fragilidade da antiga ponte, com os acidentes que lá ocorreram. Essa ponte foi sendo construída, já era a época de eleição, o governador Geraldo Alckmin se afasta, porque era candidato, né? E o governador interino, Cláudio Lembo, vem então para inaugurar a nova ponte. Cláudio Lembo chega de helicóptero também no dia 30 de setembro de 2006, para a grande inauguração da nova ponte do Funil. Seu helicóptero, mais uma vez, desce para ali, desce nos jardins da Fundação Romi, que gentilmente permite que isto ocorra, né? E de lá, a comitiva vai para o palanque armado, no leito da antiga pista, saindo da antiga ponte do Funil. E logo à frente, a nova ponte e o novo trecho da estrada. Uma grande obra que nos encheu de orgulho por ter conquistado. Falam que todos os jornais tinham muitas manchetes anunciando, pedindo uma nova ponte, esta obra. E também mostrando os terríveis acidentes, porque os motoristas não estavam acostumados, principalmente os que nunca passavam por essa região, que na pista pudesse ter o estreitamento de uma ponte. E que os dois entrando ao mesmo tempo, um cairia. Sofreriam o acidente. Então, Cláudio Lembo, governador interino, porque o Geraldo Alckmin estava afastado, né? Vem para anunciar e inaugurar a nova ponte. Eu espero que esta gravação fique, este trecho da história, porque é graças a Deus. Hoje nós não tocamos mais no assunto ponte do Funil. Mas, até aí, o início dos anos 2000, 2006, nós tivemos muitas matérias falando sobre a ponte. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Música Música Legenda Adriana Zanotto